Abriá-las O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na boca Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o teu amor Fica morena, morena, morena Que me faz ter a lua cheia Que tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Um pedro apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma corambina Acabou chorando Acabou chorando Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, não dou Dá a chupeta, não dou Dá a chupeta pro bebê não chorar E assim nós temos banana Banana pra dar e vender Banana menina Tem vitamina Banana em bar que faz crescer Ô jardineira Que estás tão triste Mas o que foi que te aconteceu Foi a canela Que caiu do galho Deu dois suspiros E depois morreu Vem jardineira Vem meu amor Não fique triste Que este mundo é todo teu Tu és muito mais bonita Que a canela que morreu Ai, ala, oh, 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 oh Mas que calor, oh, 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 oh Atravessando o deserto de Sahara O sol estava quente E queimou a nossa cara Ai, ala, oh, 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 oh Com pandeiro ou sem pandeiro Eu brinco Com dinheiro ou sem dinheiro Eu brinco Com pandeiro ou sem pandeiro Eu brinco Com dinheiro ou sem dinheiro Eu brinco As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até me afogar Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Pará, 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 melhor o meu dois que não há Pará, 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 melhor o meu dois que não há Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ê, Índio quer a vida, se não der qual vai comer Ê, Índio quer a vida, se não der qual vai comer Quem não chora, não mama, segura meu bem E racha o preto Lugar quente é na cama Ou então, no bala preta Se a canoa não virar Eu chego lá Se a canoa não virar Eu chego lá Não se perca de mim, não se esqueça de mim Não desapareça A chuva tá caindo, quando a chuva começa Acaba perder a cabeça Não saia do meu lado Segura o meu ferro molhado E vamos embora A ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, beija, 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 seja Não perceber a cabeça A ladeira abaixo Cria o meu caça Obrigado.